E nós hoje vamos usar um tico-tico, que eu acho que é a serra assim mais fácil para quem está a começar. O tico-tico é a melhor serra, menos que eu conheça para cortar tudo o que sejam formas assim mais orgânicas. Vocês conseguem ter um controle muito maior na serra. Para o corte a 45 graus eu vou rodar a minha máquina. Esta é uma serra de esquadria e ela tem aqui todos os ângulos horríveis de corte. E eu vou rodá-la. Vou usar um broquinho e uma broca assim um bocadinho mais específica, que é uma broca escariadora. O que vai fazer é criar uma casinha para escondermos o parafuso e para ficar assim um pouco mais limpinho e bonito. Fica assim com esta perfuração e o espaço suficiente para o parafuso ficar escondido. Vou cortar com a serra de mão. Para auxiliar o corte vou usar o laser, porque já vem com a serra. Para fazer este corte, como é um varão roscado, é metal, vou usar a rebarbadora. Eu vou rodá-la. Obrigado.